Oi gente, aqui é a Taz do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre 5 livros pra você ler em um dia. Tá no feriado e quer aproveitar, ou você tá numa ressaca literária, é claro, e quer aproveitar, quer sair da ressaca, esses livros vão ser perfeitos pra isso. E caso você goste desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui que ajuda demais, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e me segue lá nas redes sociais pra gente bater um papo, pra você saber das novidades que eu vou botar por aqui, essas coisas, não é mesmo? E o primeiro livro dessa lista é Todos de Pé para Perry Cook e esse livro vai contar a história do Perry Cook, um menino de 11 anos que vive numa prisão. Ele nasceu na prisão, a mãe dele é uma residente de lá e ele vive lá, é um universo que ele conhece, obviamente esse não é um universo comum dentro da prisão, mas todas as pessoas que vivem nessa prisão e estão ao redor do Perry são extremamente carinhosas com ele, tem um carinho imenso por ele. Eles gostam muito do Perry, além do Perry ser uma criança incrivelmente incrível, tem um coração muito bondoso, sabe? Só que a história dele começa a mudar a partir do momento que ele é obrigado a sair da prisão, ele vai ter que viver fora da prisão, num lugar que ele não conhece, e vai ter que sair daquele universo que ele já conhece, que ele sabe de cor, conhece as pessoas, entende aquelas pessoas, ele vai ter que entender outras pessoas num universo totalmente novo. Esse é um bom livro pra se ler um dia, principalmente pela história que tem, que é bem diferente, e principalmente pelo personagem que tem. O Perry é uma criança incrivelmente incrível, sabe? É o tipo de personagem que você quer botar dentro de um potinho e viver com ele, pertinho de você. E apesar de ser uma história com mais de 200 páginas, ela cativa, ela te prende, e é emocionante, de verdade. É uma história assim que você consegue ler um dia pelos sentimentos que a história te passa, sabe? Outro livro dessa lista é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e esse é um livro que eu já falei aqui no canal com mais detalhes, e eu falei a visão política que ele me trouxe, e o link vai estar aqui nos cards e no box de informações pra vocês conferirem mais. Mas esse livro vai contar a história, de fato, de uma revolução dos bichos. Os bichos da Granja do Solar estão cansados com a forma que os humanos tratam eles, e certo dia eles se rebelam, eles expulsam esses humanos da fazenda, e tomam o controle dessa mesma fazenda. O objetivo deles é trazer pra essa fazenda um sistema igualitário, mas não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? No final das contas, A Revolução dos Bichos é uma grandiosa alegoria sobre revoluções, e também sobre corrupção na União Soviética. É um livro bem curtinho, e quem gosta de questões políticas, essa crítica à sociedade, vai amar esse livro e vai ler em um dia, sem dúvidas. Outro livro que tá nessa lista pra você ler em um dia é Os 13 Porquês, e esse livro tá nessa lista porque ele provavelmente vai te prender muito pelo assunto principal que ele trata, que é suicídio, que é bullying, que é como a gente encara a dor dos outros, a empatia. E ele vai contar a história da Hannah. A Hannah é uma menina que se suicidou, e ela se matou. Mas antes disso, ela gravou 13 fitas. 13 fitas pra 13 pessoas, ou digamos, 13 motivos, 13 porquês, pelo qual ela se matou. E a gente vai ver essa história pelo olhar do Clay, o menino que recebe as fitas, e não sabe por que tá recebendo as fitas, ele não entende o que que ele fez pra Hannah, pra ela culpá-lo dessa coisa toda. E no final das contas, muito provavelmente esse livro vai te prender pra você lê-lo em um dia, porque a gente acaba ouvindo os motivos que a Hannah teve pra se suicidar. E são coisas assim, que muita gente acaba achando que é muito bobo, um motivo bobo, mas como eu falei no início, existe a questão da empatia, existe a questão de a gente entender a dor do outro. Nem todo mundo sente a mesma dor da mesma forma. Outro livro que eu gosto muito, e que dá pra ler um dia, e curiosamente a história se passa em uma noite, é Grafty Moon. E esse livro, apesar do nome, ele já foi lançado aqui no Brasil, então assim, vale muito a pena ler. E nessa história que se passa na Austrália, mais especificamente em Melbourne, a gente vai ver questões sobre arte, sobre grafite, sobre manusear vidro, e assim, a forma como o autor escreve tudo isso é muito incrível, sério. E ao longo da história, a gente vai conhecer a Lucy. A Lucy é uma menina apaixonada pela arte do Shadow, e ela acredita que tudo que ele escreve, tudo que ele cria e ele grafita, é algo que vale a pena se apaixonar por essa pessoa, e ela quer muito conhecer ele, ela não sabe a verdadeira identidade dele. Só que certo dia, no dia que ela tá se formando, ela encontra algumas amigas, vai sair pra comemorar, e ela encontra o Shadow, que na verdade é o Ed, e ela não sabe quem é. Só que aí ela acaba passando a noite com esse cara, procurando o Shadow de verdade. É uma história incrível, eu gostei demais, principalmente porque tem muitos detalhes sobre a Austrália, sobre Melbourne, eu fiquei muito encantada, e como se passa em uma noite, é super rapidinho, você acaba ficando preso à história, e você quer saber o que vai acontecer no final, como é que essa coisa toda vai se juntar. É um young adult, mas é um young adult muito bem contado, muito bem narrado, e é lindo, assim, pela forma, pelo assunto que trata, sabe? Ai, eu gosto muito desse livro, gente. E por último, e não menos importante, e infelizmente eu não tenho o livro aqui, é a Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Deixa eu pegar um fôlego aqui, depois desse título, não é mesmo? E esse livro você consegue lê-lo em um dia, por dois motivos. A história é incrível, e os personagens são super fofos. Ou a história é super fofa, e os personagens são incríveis, você escolhe. Mas é um dos maiores motivos pra você conseguir ler esse livro em um dia. Eu acho que uma das coisas mais legais sobre esse livro, é que ele se passa em 24 horas, e aí deixa as coisas ainda mais, te prende ainda mais, pra você saber o que vai acontecer naquelas 24 horas. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista vai contar a história da Hadley, ela chega atrasada no aeroporto, ela vai pegar um voo pra um casamento que ela não quer ir, que é do pai, com uma pessoa que ela nem conhece, e ela ainda vai ser madrinha. Só que nesse meio tempo ela conhece o Oliver. O Oliver é uma pessoa fofa, e aí ele resolve ajudá-la, né? Ele vai tomar conta ali da mala dela e tudo mais. Rola uma batidinha mais forte no coração, aquela palpitada, sabe? E eles vão viajar juntos, curiosamente, pela questão do destino, eles vão viajar juntos pra Londres, que é o destino da Hadley e do Oliver, mas ambos vão fazer coisas totalmente diferentes. Mais coincidência ainda, eles estão na mesma fileira, e eles vão ficar num voo por 7 horas. Ou seja, algo vai acontecer. Essa é uma história super fofinha, que super vai te arrancar suspiros. Principalmente por se passar em 24 horas, ser uma história super curtinha e super fofa. Esses foram os 5 livros pra você ler em um dia, pra você curar aquela ressaca, ou aproveitar o seu final de semana, lendo algo rápido, e legal, e divertido. E caso você tenha indicações de livros pra ler em um dia, me diz aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, porque, como vocês sabem, ajuda demais. E me seguir lá nas redes sociais, ok? Até o próximo vídeo. Um super beijo. E tchau, tchau!